Boa noite, fala galerinha do Youtube, não deixe de dar o seu like e o seu sininho, e inscrever no canal, ativem o sininho das notificações, e depois vai todo mundo ao topo! Hoje, eu estou portão de cansaço e com uma fome de matar dinossauro, ó, hoje eu vou mostrar para vocês um tutorial de como comer um sanduba enorme, sem nenhum tipo de produto especial, sem nada. Vocês vão precisar de calor, uma toalha, uma toalha para rosto, um telefone quebrado, todo quebrado, uma solda, uma cerveja artesanal, essa é uma fursta, não tenho tempo, vamos lá, vamos começar. Primeiro, para a gente conseguir chamar a bosta do sanduba, nós precisamos arrumar o telefone, precisamos arrumá-lo. Legal. Fantástico, está funcionando. Está funcionando. Essa parte de conseguir arrumar o telefone, é super importante, porque sem o telefone, é impossível conquistar o sanduba. Legal. O primeiro equipamento já foi utilizado, que é uma solda, para conseguirmos arrumar o telefone quebrado. Daí a gente põe rapidamente o telefone quebrado para funcionar, para que a gente tenha acesso aos fornecedores de sanduba. O nosso objeto de desejo, nessa caçada implacável. Para a gente ligar o telefone quebrado para os arenas de uma araminha. Olha lá, está ligando. Continue utilizando os equipamentos adicionais. Faça um striptease. Fantástico. Essa blusa está tão molhada que eu vou te falar. Já viu, né? Joga a blusa como se fosse naqueles negócios ousados. Legal. Termine de ligar o telefone. Eu estou fazendo um tutorial passo a passo de como você pegar um sanduba enorme e colocar dentro de uma barriga comum e normal. Vejam bem que esta barriga não tem nenhum produto adicional para aguentar uma grandiosa quantidade de sandubas selvagens. Apenas um cara extremamente musculoso. Ficou mais almoçado. Pronto de Mister Universe. Calma, calma, calma. Legal. Agora sim. Já estamos preparados para começar a nossa caçada de um sanduba. Vamos ver. Vamos chamá-los. Vocês vão participar também. Vamos ver. Vamos ver. Rapaz, boa noite. Tchau, Vitor. Ontem você me mandou um sanduba gigantão aqui, cara. Estava da hora. Eu estou afim demais. Um, senhor? É o Cispecial, né? É o Picanha. O Picanha Cispecial? É aqui para o São Bernardo. Vai ser só ele mesmo. Tem cerveja aí? Não entendi. Tem cerveja? É... Tem lá, estão em Escola e Brama e... Magneto e tudo mais. Rádio que não tem nenhuma? A gente tem dois garrafos, foi retornado. Puta merda. Será que eu tenho uma garrafa aqui? Carvalho. Ah, então me dá. O Picanha... O Picanha é o Grandaço, né? É o Vitor que está falando. Aqui do São Bernardo. Eu peguei um Grandaço. E ontem que estava zangado e um truculento. Gostei demais do sanduba, viu? Vocês estão de parabéns, viu? Ó. Me arruma então. Um Picanha e duas Budweiser. É que o Picanha que você fala é o normal ou o especial que vai traduzir no caravento? É um Grandaço, velho. Ele é grandão mesmo, é bitelo. Tinha um monte de frango por cima mesmo. Ah, então é o especial mesmo, tá? Pode me dar desse daí. Não, não. Aí você tem ele. Você corre, por favor? É, Delvalx. Anota aí direitinho. Pera aí, só um minutinho que eu estou no YouTube aqui. Deixa eu só dar uma pausa. Ô, gente, eu vou dar uma pausa no vídeo. Aí o pessoal chama Companhia de Sanduíche. O Sanduíche deles é doido. Bacana, eu vou mostrar aí no canal. É que eu estou ao vivo aqui no YouTube. Vou dar uma pausa aqui em geral, por causa do meu endereço. Aqui. Chegou, viu? Chegou aqui o sanduba. Agora, para que a gente possa iniciar a forma correta, né? Para a gente poder destruir esse sanduba. Ou melhor, esse sanduba. Nós precisamos entrar aqui no YouTube para caçar um desenho. Para tal, que eu vou usar um celular que já está todo fudido. Mas, celular raiz, não tem disso de estar todo fudido, não. Ele vai na tora mesmo. Então, vamos botar um desenho do Simpsons. O Simpsons. Já viu, né? Olha, e começa com eu realmente não tenho amigos de verdade. Nós vamos desvendar agora os mistérios do Sandouba, da Companhia do Sanduíche. Que belo, Jô. Vamos ver o que vem aqui neste produto. Ó, molhos especiais. Confere. Um sandouba. Confere. Ketchups e maionaises. Vamos analisar a consistência do Sandouba. Quem falar alguma coisa, eu quero dizer o foda, valeu? Ó lá. Este é o Sandouba. Tudo bem. Vou precisar apenas de um creme especial. Olha, a técnica correta para você conseguir comer um Sandouba desse tamanho. Hum, nossa. Nossa, olha o bolho. Vai tomar no meio ovo, rapaz. Mas, a técnica correta para você comer um Sandouba desse tamanho, não dá nem para saber de que lado que é. Mas, isso não importa. Você tem que ter uma boca grande, claro. Prepará-la. E depois, você come. Hum, eu não estou dizendo. Sandouba. É um alimento grande. Olha. Legal, hein? A inteligência artificial lá falou que não gosta do cara. Mirá aqui, a maionais. Olha, não... Não tem como você comer um Super Sandouba se você não seguir a risca e os passos aqui do canal. Arra-me um bocão de dinossauro. Realmente, você é um grande Sandouba, hein? Desafiador. Esse aqui, parece que é o Mega Picanha, alguma coisa do tipo. Não importa. Então, a equação foi resolvida. Resolvida pela única pessoa que poderia resolvê-la. Professor John Freak. Fim do relato. Como é que você sabe? Uma menina aprendiu muito escrevendo uma redação do segundo ano. Um bom bom. Um bom bom. Um bom bom. E eu tinha uma noção muito boa de como era foleta. E também, eu quero outra pessoa inteligente bastante para resolver isso. É esperta demais para vir para Springfield. Olha, eu deixo claro, que esse vídeo não faz o menor sentido, não, velho. Não faz sentido esse trem. Um doido, vendo Simpsons, comendo um sanduíche de quase um quilo. Estou tentando mostrar a técnica correta. Nossa, fantástico. Está tendo um sexo no Simpsons? Sabendo que os Simpsons fazem previsões... Opa, um milho fugindo. Não. Não faz o menor sentido. Não faz. Mas muito especial. Olha. Sandouba. É uma coisa estranha. Olha lá. É um trem meio bagunçado. Mas se a gente folhar bem... Quando você pega aquele prato todo frufru... E come, você mastiga. Aquilo vai para o seu estômago todo bagunçado. Desse jeito. Já viu, né? Impressionante. Os caras da companhia de sanduíche acham que eu não consigo comer esse sandouba. Realmente esse é um foda, né? O que é isso? Tem um pão especial. O pão veio dourado, hein? Hum... 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 Fascinante, viu? Hum... 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 Impressionante. Eu tenho que falar alguma coisa de incentivo? Então Você que está fazendo dieta Se você está feliz Fazendo a dieta, continue Mas se você está fazendo dieta para agradar alguém Toque o foda-se Vai lá e come um sanduíche duas vezes maior que esse meu Se alguém te criticar e falar assim Que absurdo, blá 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 Veja como está a vida dessa pessoa Se ela está mais feliz do que você O negócio é você ser feliz Do jeito que você é Se você quer realmente fazer essa dieta, faz Mas faço para você Não faço para os outros não O primeiro ar louco Acompanhado o segundo Impressionante Muito especial Cachap Impressionante Que loucura As pessoas Rotulam demais os outros O que é que tem a pessoa ser gordo, rapaz O que é que tem Se a pessoa é gorda É porque ela come bem Não é por sua conta Sim Nossa, fantástico Você já viu como é que as pessoas são A pessoa chega Casamento É danado para ter isso Olha, nossa Olha como é que fulana está gorda Mó, 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 mó Deixa a pessoa gorda lá Isso não é problema seu não Você devia preocupar assim Olha, nossa, lá A pessoa não tem caráter Mas não Se a pessoa não tiver caráter Mas tiver Polida Magrinha Musculosa Bonita Nossa Fulana está bonita Na primeira oportunidade Vai roubar a sua carteira Ou é infeliz O gordo não O gordo aproveita o tempo dele comendo Não aproveita o tempo dele Cuidando da sua vida É isso Voltemos a nossa técnica Para comer esse sandoba Enorme Agora o que é que eu vou fazer aqui Eu vou colocar esse vídeo Em ultra velocidade Não, não vou não Não vou não Igual eu penso assim Vocês não tem Dar palpite na vida do gordo Então vai ver até o final Quem quiser ver Não vou pôr em velocidade Para todo mundo ver não Não Quer ver se vocês comem Um sandoba desse tamanho Nunca soube Nunca soube A maionase Você está transbordando garra Como o garoto australiano Graças a Deus do bumerangue Você não é um daqueles bravos Ferraros para quem Eu tenho que mostrar isso Espera aí O que é que tem aí dentro Uma sequência De explicativos Guerra de lixos Tudo que importa agora É que você vai ficar bem Eu nunca quis ter ator mesmo Sabe Só uma batidora de golas Como um velho pai Hum Eu estou vendo um capítulo Que o Bart descobre Um filme novo Antes do filme ser lançado Sobente eu Eu preciso mais voores Nossa Olha lá A primeira amostra foi grátis A próxima vai ter um pequeno custo Sabia que eu estava de olho Nesse graphic novel Do Dr. 3 da manhã Hum Não dá muito Hum Hum Não falo nada. A minha curiosidade está me mantendo. Ah, beleza. O negócio é o seguinte. O filme começa com as mulheres. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Ah, eu falo. Eu vou me acalmar de continuar sendo o cara dos quadrinhos. Ah, meu amigo. Ah, eu falo isso. Aí, o que é que você me daria para não descobrir o que vai acontecer? Só me dá aqui, garoto spoiler. É, garoto spoiler? Maionade. Não. Hum, caralho, 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 caralho. Acho que pode fazer melhor do que isso. Corta o molhinho chefrando por pessoas. Mesmo que eu saiba qual vingativo vai perder um terço dos poderes lutando contra um escorpião. Não, 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 não. Meu namorado vai me levar para ver esse filme quando chegar um cinema de dois toques na lista. Não, 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 não. Almoço que é seu apontem. Jameson, vai ganhar um dia de detenção por cada molinho a mais que você comer. Ah, não, não, não. Olha aí, papai, boi. Acabe. Acabe. Teremos muito tempo para discutir o destino do seu negativo preferido. O temido voodoo negro. O caminhão do Marpeirão francês Você não ousaria estragar a única coisa que me traz alegria Nesse mundo é uma peruca Mas O capítulo tá da hora É É Tá quase, peraí, tá quase aí Bojo Fantástico Bebam o quanto quiserem por minha cota Nem me dare o trabalho de perguntar Não contem nada, eu vou levar minha namorada pra cestinha quando ele for para um cinema de 2 dólares Tá bom Agora é uma parte de... Eu vou lançar o sorte. Eu vou lançar o caralho. Eu vou arrancar o sorte. Opa! Opa! Da hora! Ai ai ai! Nossa! Ainda vou usar esses modos especiais. Nossa! Nossa! Não! Olha que balança! Você acha que eu sou seu empregadinho? Não é? Pois fique sabendo que eu vou ficar livre das suas santas que a nossa vida é feira. Quando esse filme for recebido em cada tela de seguidores. Fantástico! E depois disso, você não tem nada. Ai! Vamos fazer essa festa acabar! Vamos! 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 Cooper! Faça! Para você! Não para as outras pessoas! Se você quer mudar a cor do seu cabelo, mude! Para você! E não para as outras pessoas! Se você quer dar um toba para o seu namorado, para as outras pessoas também! Se você tem um plano de vida, faça para você e não para as outras pessoas! Se você quer reformar a sua casa, faça para você se sentir bem e não para agradar as outras pessoas! Você tem que tocar o foda-se para as outras pessoas! E é por isso que até aqui, esse vídeo mostrou um glutão com milão estourando um sanduíche! Se vocês forem olhar a raiz, o ensinamento desse vídeo é grandioso! É! Porque eu não fiz um vídeo por causa do like de ninguém! Nem pelo compartilhamento de ninguém! Eu pensei que eu estava com fome e agora eu não dou mais! Olha o tamanho dessa barriga! Eu acho que eu vou... Eu vou precisar de um guindaste para me levar até a cama! Enquanto eu vou tomar essa outra boa de coisa! Uma cerveja que veio aqui! Fantástico! que você sabe o universo humano! Sejam vocês mesmos! Façam coisas que vão fazer, vocês se digam! Eu estou bem! Eu estou muito feliz! Eu não consigo levantar! acho que eu vou dormir por aqui mesmo que se eu for assim eu vou dormir aqui mesmo eu não alcanço a luz não droga vou mudar essa corda aqui ô maluco, eu quero que se foda eu vou dormir aqui mesmo vem cá, vem cá, vem cá vem, vem, vem quase ela lá, assim, outro troço se foderam falou pra vocês fui nessa aí eu vou dormir aqui sentado mesmo se dane essa porra toda falou ai, ai ai, tô lotado pra caralho eu vou cochilar aqui mesmo que se exploda essa porra toda eu vou dormir aqui mesmo 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 Amém.